Não acredito em teoria da conspiração, mas fico pensando, quem será que se beneficia de tudo isso? O espaço aqui, pro quadro, beleza, isso é bom, tá? E eu tenho outra ideia. E peraí, preciso de uma... E por que a gente não viu isso? Ah, cara, nós vamos explodir esse churrasco. Nossos lucros estão nas alturas. Nunca acaba a demanda de lã, fichas de papel e ivermectina. Estamos em uma era de ouro. Continue piorando as escolas, América.